Uma coisa estou sentindo aqui e agora Que Deus está neste lugar Mais uma coisa estou sentindo aqui e agora Que Deus está neste lugar 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 O homem de branco Está passeando no meio Eu estou sentindo Que ele está operando Pois é grande o calor Mas eu vejo agora Pelos olhos da fé Ele está enxugando Todas as lágrimas O homem de branco Tem as marcas da cruz Não é outro É Jesus O homem de branco Tem as marcas da cruz Não é outro É Jesus O homem de branco O homem de branco Tem as marcas da cruz Não é outro É Jesus O homem de branco Muito é